Posso passar mexendo em cada veio de cabelo Desenvolvido, embranquecendo, se tornando escasso Eu digo, onde se encontra o vento? Onde ele se encontra? Onde ele se encontra? ará? Nada, Anything mais forte, É muito mais forte, Não smash baranda de név21, Mas, eu digo a dinheira, Onde se encontra? Onde ele se encontra? Onde se encontra o tempo? Onde ele se encontra? 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 Morrer de amor não é de morte natural Em geral, você tem um crime impassional O joto quando é levado ao tribunal Não tem nem que derrubar Acabar que a vítima Confessa, a vítima é perfeita Acabar que a vítima Confessa, a vítima é perfeita Morrer de amor Morrer de amor não é de morte natural Em geral, você tem um crime impassional O joto quando é levado ao tribunal Não tem nem que derrubar Acabar que a vítima Confessa, a vítima é perfeita Confessa, a vítima é perfeita Confessa, a vítima é perfeita Corrência e a vítima é perfeita Não tem nem que derrubar Não tem nem que derrubar Já tem um crime impassional Não tem nem que derrubar Jogo, quando é levado ao tribunal, não tem nem que detor. A própria vítima, confessa, foi indegitina, defesa. A própria vítima, confessa, foi indegitina, defesa. A própria vítima, confessa, foi indegitina, defesa, foi indegitina, defesa. Muito forró, né? Então, na verdade, eu pensei em dois baiões aqui. Também me ajuda a Sueli Mesquita, o Samajoro, o João de Maldonado. A Vida Não É Jogo 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 E vai embora, e vai embora, e vai embora, e vai embora. O mundo cada vez mais longe nessa viagem que nunca termina, e será sempre em mim, e os caminhos mostram onde o sol se esconde. Quando o rio não acaba mais, e faz bem a falta no fim do mundo, e hoje o carinho, onde o vento faz a curva e o mar é mais comum. Vou indo, vou andando de monte a pé, de pensamento em cima, e vocês me acham que a gente fica aqui? Todos os caminhos estão prontos, e hoje o carinho, e hoje a gente fica aqui, de 만든 massa em cima, e hoje o carinho, 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 e hoje o carinho... Não será assim, todos os caminhos bastam onde o sol se esconde O fogo não acaba mais e mais, vem a volta no fim do mundo O fogo de fogadinho, o vento vai no fundo e o ar é mais profundo Corrido de cabelo, desacorda, saco e o empalho vai O fogo de fogadinho, desacorda, saco e o empalho vai Aplausos 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 E aí eu tentei, você eu nasci Eu me acho, acho que é o fim E aí eu tentei, você eu nasci Eu me acho, acho que é o fim Eu me acho, me acho que é o fim Eu me acho, 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 acho que é o fim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL